Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu preciso estar aqui a fazer um trabalho fotográfico, que é na sala do condomínio, por isso é que há boia eco, mas eu precisava deste cenário, tipo paredes brancas, pouco mobilado, para fazer as fotografias. Eu tive esta ideia em que depois partilhei com o Gabriel, porque ele disse que estava em casa, mandou uma ideia dele e eu disse olha porque não fazes isto, e é mandar fotografias ao pessoal, e as pessoas editam. Portanto, ele fez este vídeo, podem passar no link da descrição. Eu, claramente, deixei-o usar a minha ideia, e aliás, até acabou de mandar pica para gravar o meu. Portanto, sem mais demoras, não esforçou o vídeo. Estas são as fotografias que eu vou enviar, é uma de paisagem e uma que é um retrato meu, que foi a minha namorada que tirou. Vem Maria, podem seguir na rede social dela, no Instagram, podem seguir o Instagram dela, pode deixar a linha na descrição. A primeira pessoa que eu vou mandar, como não podia deixar de ser, é o Gabriel Conchinha. Um abraço para ti Gabriel, vi o teu vídeo, excelente, excelente vídeo, a forma como gravaste lá, tipo top. E um obrigado a ti também por teres gostado destes fotos. I guess. Gabriel, um abraço para ti, espero contar contigo. A segunda pessoa vai ser o Caspar. Ele convidou-me, já não me lembro quando é que foi, mas ele convidou-me para um grupo de fotografia, em que conheci muita gente, conheci o Gabriel, conheci o Maucas, conheci, enfim, muita gente. Mas pronto, ele edita muito bem, tem mais fotografia criativa, portanto também estou curioso para ver como é que ele faz com um tipo de paisagens, retrato, ele está habituado a editar retrato, mas de uma forma criativa. Portanto, de certo modo até estou bastante curioso para ver como é que ele edita. Portanto, a segunda mensagem enviada, a terceira, como não podia deixar de ser, vai ser o Tropo Paulo, o Paulo não podia deixar de ser, que eu não me vejo editar fotos de paisagem, eu sei que ele edita bem, ele edita mais nos tons naturais, mas mesmo assim não vou poder deixar de lhe mandar uma mensagem e reagir as minhas fotos editadas por ele. Portanto, terceira mensagem enviada. A quarta, vai ser o Tiago, como também não podia deixar de ser, ele não é fotógrafo, quer dizer, eu considero o fotógrafo, porque ele faz isto como lobby, simplesmente quando consegue tirar fotos, é um pouco como todos nós, há fotos que ele foi tirar comigo, há outras que não, mas no geral, fotos top. Por fim, a última pessoa é o Amy Car Photography, eu estou sempre a ver as fotos dele editadas de carros, portanto, é este que eu tenho mais curiosidade em ver, as fotos editadas porque é paisagem e retrato, aliás, eu também partilhei com ele essa ideia, do tipo, ah, estou a pensar a fazer isto, e ele depois ajustou a ideia, que foi esta, que é tipo, porque é que não manda-se ao People, as fotos e eles editam e tu viages, que depois podíamos combinar, etc, portanto, vou-lhe mandar mensagem a 5%, ele ajudou-me a esta ideia, portanto, vai ter que ser. Portanto, a esperar tudo, já mandei mensagem ao People, agora é só esperar e espero que participem, se não, não há vida. Portanto, vemo-nos depois, e provavelmente no setup normal, deixo-lo com eu. Estamos finalmente de volta, para ver as vossas fotografias, sem mais demoras vamos avançar, estas são as minhas fotografias, ou seja, eu ao início mostrei as ROG, como é que eu enviei para o pessoal, portanto, esta é a edição, sem nada, esta é a minha edição, mas é isso, vamos ver, vamos ver agora as edições do pessoal, estou com bastante expectativas, que eu sei, é que o pessoal, o pessoal dá-lhe bem na edição, para quem o enviei, dá-lhe bem na edição. Portanto, vamos começar com o Gabriel, vamos começar pelo outro retrato. I like that! Temos uma forma de identificar muito parecido a Gabriel. Gostei, gostei. Eu ainda não tinha visto as fotos, não vi nenhuma foto, estou a ver agora com vocês a primeira vez, mas sim senhor, sim senhor. Este retrato foi tirado pela minha namorada, mas eu até gostei, era simplesmente porque eu não tinha nenhum retrato, para mandar ao pessoal, em que eu não precisasse de uma permissão, ou se eu mandasse de alguém, essa pessoa podia não estar de acordo, a pessoa que está na foto podia não estar de acordo, portanto, enviei uma minha. Vamos abrir a paisagem do Gabriel, o Gabriel. Ok, ok. Há aqui uns tons verdes, em que ele transformou em uma espécie de vermelho. até parece que a arte tem fruto, é ueda estranho, mas eu tipo, I kinda fuck with it. Eu não sei se foi os amarelos, será aqui a parte dos amarelos da fotografia, esta fotografia já foi tirada à boa da tempo, é de umas fotografias de paisagem que eu mais gosto, também reparei que ele adicionou, parece-me um bocado de ruído, que é para dar uma cena mais, vocês percebem, eu não sou do ótimo com a palavra. Gabriel, fiquei surpreendido, parabéns, parabéns. Um abraço para ti Gabriel, obrigado por participares, estamos juntos, e passem no vídeo dele, que eu vou deixar na descrição. Portanto, agora vamos começar do Gaspar, vamos começar do retrato do Gaspar. Uh, o detalhe, ele até adicionou um chique arco-íris atrás, este Gaspar não brinca mesmo, ele tem muito jeito para fazer isto, tem uma criatividade do caraças. Parece que até adicionou mais blur atrás, da fotografia que ela não estava assim, e claro, sempre a saturar um bocadinho mais do que o normal, acho que é assim que ele é conhecido, parabéns Gaspar, parabéns, estás muito parabéns, curti, curti o detalhe do arco-íris, da cobra de paisagem, eu nunca ouvi editar paisagem, oh fuck yeah, oh hell yeah, what the fuck man, what the fuck, man, adoro, adoro, estou a adorar todas, a do Gabriel, adorei, a do Gaspar, estou a adorar, adorei mesmo, mudou o céu, porque estava assim um bocadinho arrebentado, portanto deve ter feito aqui uma máscara, aqui no céu para acrescentar as nuvens, curtiu isso, oxê, oxê, sim senhor Gaspar, sim senhor, vamos agora ao Miguel, que é o In My Car Photography, este eu estou principalmente curioso, porque ele só edita fotos de carros, portanto, vamos ver, ok, ok, está diferente mano, está diferente, ele puxou os vermelhos para os laranjas, eu estou com um tom um bocadinho mais alaranjado, mas eu percebo que é, por causa deste tipo, não é blur, mas é tipo, vocês percebam, parece que eu estou com um shine diferente, a camisola, eu estou a reparar que ele deu uns highlights azuis, à imagem, eu gosto, curti muito a foto, parabéns Miguel, parabéns também Gaspar, estamos agora a ver o paisagem do Miguel, o pessoal é bué criativo, o pessoal é bué criativo, what the fuck mano, ele acrescenta uns passos, acho que dá tipo outra vida, à imagem, porque, quando eu tirei esta foto, eu tive bué pena que não tivesse lá uma pessoa ali no meio das madeiras, eu podia ter pedido ao Tiago, mas depois também nem me lembrei, mas eu tirei esta imagem, curti muito a tirar esta foto, só que, falta um elemento de vida nesta imagem, é o que eu acho, sim tem a natureza, claro, mas falta ali um elemento humano ou animal, portanto, 5 estrelas, 5 estrelas, aqui o céu, também não sei se mudaste, ou se este é o céu original, eu não me lembro, mas, parabéns Miguel, mas acho-te muito bem da situação, parabéns. vamos agora ao palo, um pouco de palo, uh, 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 ok, ok, ele desbateu assim um bocadinho os pretos, para ficar assim um tom mais, mais tipo desbatido, mais, pouco saturado, fica assim um tom, é muito parecido à minha edição, muito parecida à minha edição, à minha forma de editar, que eu dou sempre um toque acima dos pretos, porque eu não gosto do preto preto, ah, gosto dos pretos assim um bocadinho mais, mais realçados, fica aqueles tipo, preto baço, ah, é a minha forma de editar, e o, o, o Paulo aqui fez isso muito bem, os tons, cor de rosas no céu, ele acrescentou, com a certeza, os vermelhos assim desbatidos, o azul também assim muito desbatido, curti, curti muito a vibe, parabéns Paulo. agora aqui o céu, eu acho que este é que é o céu original, acho que este é que é o céu original, portanto, o Miguel mexeu no céu e muito bem, o Gaspar também mexeu no céu e muito bem, o Paulo decidiu ficar tudo natural, mas agora a ver, o céu realmente fica assim um bocadinho para o vazio, tenho tudo acrescentado assim umas nuvens, ah, fuck, por isso é que eu curto ver estas fotos do pessoal, é tipo, puxa-me por outras ideias, dá-me formas de pensar mais, mais além, tipo, o pessoal é muito criativo, tipo, parabéns a todos vocês mesmo, 100%, adorei todas as fotos, portanto Paulo, parabéns, adorei os tons dos verdes, é muito o tom que eu uso nos verdes, eu nesta foto em particular, experimentei outra edição, quase que vandalizei a imagem, porque eu queria-me ser um bocado mais ao tono, então puxei os verdes bem para os amarelos, e até acabei por gostar da foto, como está, mas com os verdes assim também está top, não muito carregado, não muito saturado, não muito verde, não muito amarelo, está top, 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 e finalmente o Tiago, o puto Tiago, como não podia deixar de ser, curti, curti, cheio, 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 tem que fazer isto mais vezes, isto é muito fun de se fazer, a foto está assim um bocado torta, é a original estar torta, acho eu, portanto eu só endireitaria o, o horizonte, mas de resto, esquece, de resto, está bem natural, bem simples, não é preciso mexer muito, uma vibe muito natural, Tiago, parabéns, parabéns, não jaste com isto, isto é interessante, como é, ele tirou uma foto, de uma foto original, horizontal, ele tirou, e cropou, para vertical, é um ponto de vista, muito interessante, sabe, muito interessante, eu deixei aquele horizontal, porque eu curto, da disposição das coisas, portanto, nenhum orabucho na esquerda, uma árvore enorme à direita, até para o espaço negativo, mas aqui o pal, o Tiago, a dar o ênfase, aqui à zona da ponte da madeira, mano, parabéns, olha, foste único aqui, o único que cropou isto assim, mano, espetacular, é outra forma de ver, é outra forma de ver, muito natural, que é típico do Tiago, pelo menos por enquanto, é deixar as coisas, o mais natural possível, e eu curto a edição dele, tipo, a paisagem, e até as melhores formas, portanto, é isso, espero que tenham gostado, este foi mais um vídeo, eu curti de fazer este vídeo, se uma cena é um bocado diferente, é interessante ver os pontos de vista, de cada um, de cada fotógrafo, há aqui pessoal muito criativo, Gaspar, Gabriel, Tiago, Paulo, Miguel, todos de parabéns, todos meteram o seu ponto chave, nas fotos, quase que eu consigo dizer, sem olhar para o nome, das pessoas que me enviaram, eu quase consigo, tipo, destinar as fotos a essas pessoas, portanto, a do arco-íris, sem saber que era do Gaspar, eu conseguiria, dizer que era do Gaspar, a do Miguel se calhar, ia-me, era um tiro ao lado, nunca pensaria que o Miguel fazia aquilo, mas pronto, todos de parabéns, espero que tenham gostado desta ideia, eu devo fazer mais no futuro, confirma aí outros vídeos que têm saído no canal, eu estou a tentar mudar um bocado as coisas, estou a tentar meter mais conteúdo, tanto aqui no Youtube, como no Instagram, eu agora mudei um pouco a vibe do meu Instagram, que antes era só moda, agora vou meter natureza e moda, porque senão nunca mais cheio daqui, se for por moda nunca mais publico, portanto, meti ali um elemento da natureza, que é para continuar a dar o post, e meter outra vibe no Instagram, portanto, espero que gostem, passem no meu Instagram para verem do que é que eu estou a falar, passem no resto dos vídeos, para confirmar isso, o outro conteúdo que eu fiz, e passem também nos links da descrição do pessoal todo que participou neste vídeo, e um grande obrigado a todos e um abraço a todos, e é isso, portem-se bem!